O que a gente viu aqui hoje é um tipo de reflexão absolutamente diferente diante de coisas que normalmente você já convive. De maneira que a palestra para mim é um passo para várias coisas que podem se abrir futuramente para vários segmentos de negócio, inclusive para o varejo alimentar. A possibilidade de conviver com outras pessoas de várias empresas, de segmentos diferentes, é absolutamente enriquecedor. Então é uma oportunidade de ter acesso a um conteúdo relevante com uma pessoa, poxa, super importante, num ambiente bacana e com pessoas que te agregam e te fazem pensar, como eu disse um pouco antes, de uma maneira absolutamente diferente daquilo que você usualmente faz no seu dia a dia. O ponto ruim é que eu não acho que eu chego nos 150 anos, mas fora isso foi super legal.